A Criação Jesus Cristo ressuscitou Lázaro Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Maíra Jesus Cristo Ele transformou a água em vinho Mas Ele deu uma ordem aos discípulos e aqui a você Que nós não teríamos que pregar esses milagres Nós teríamos que pregar o Reino do Céu Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Eu Pra sempre governarás Teu Reino não passará Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu posses pensar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alapazos Sobre o Deus que sabe me maravilhar É É É Derramo o meu louvor sobre Ti Derramo o meu amor sobre Ti Derramo o meu louvor sobre Ti Derramo o meu amor Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais, Tu és muito mais Ó Santo Deus, derramo o meu louvor sobre Ti Que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, fico maravilhado Domingo, tu és muito mais